A gente trabalha muito com investidores de fora, com operadoras, com operadoras de fora que estão buscando algum tipo de investimento, de entender um pouco da atratividade do mercado brasileiro de telecomunicações. Então, dentro desse contexto, a gente recentemente fizemos um estudo bastante profundo, que a gente tenta entender como que o Brasil está, em termos de aspectos regulatórios de telefone fixa e depois de banda larga. Então, recentemente, a gente fez esse estudo, e acho que o meu papel aqui é trazer bastante fatos e dados, e depois fazer algumas provocações aqui para o painel. Então, a gente fez esse estudo, foi um estudo bastante extenso, olhamos 50 dos maiores países do mundo, na ótica de PIB, e, para cada um desses países, a gente pegou as principais variáveis regulatórias, tanto em telefone fixa como em banda larga, para entender como que o Brasil se compara com esses outros países. Então, pegamos 50 países, olhamos cada uma dessas variáveis, depois aprofundamos 12 países, só para entender a história que eles percorreram na ótica regulatória, para entender que tipo de lições, insights, pode trazer para o Brasil. E acho que tem algumas lições bastante importantes. Então, na ótica de telefonia fixa, acho que uma das primeiras conclusões que a gente chega é que o modelo brasileiro de telefonia fixa é um modelo arcaico, ele é um modelo que está bastante defasado comparado com outros países do mundo. Eu acho que a universalização aqui no Brasil foi feita, foi muito bem feita, só que esse tempo já se esgotou. Acho que tem alguns dados importantes que demonstram isso. A gente tem um dado, que para mim é bastante evidente, que mostra, acho que a famosa boca do jacaré, que a gente tem 64 milhões de acessos instalados e 42 milhões de acessos em serviços. Ou seja, tem um gap bastante grande que mostra um pouco da dose de universalização que a gente colocou no país. Então, esse é o primeiro ponto. Quando a gente olha esses 50 países, a gente nota que dos 50 países, somente 8 tiveram ou têm qualquer tipo de regime relacionado à concessão. Então, é bastante raro nesse sentido. Desses 8 países que são ou foram concessões, e somente 3 existem em termos de concessão hoje no Brasil. O Brasil, Turquia e Peru têm regimes hoje de concessão. Então, é um regime bastante raro. Quando a gente entra numa discussão de reversibilidade, é um instrumento muito mais raro ainda. É um instrumento teórico que, pelo menos nesses 50 países, nunca foi de fato exercido. Então, é um instrumento que traz uma complexidade no sentido de... Acho que o André colocou isso de uma forma bem feita, que é que ele não traz uma perspectiva de longo prazo para qualquer tipo de investidor e para o próprio setor. Ou seja, a gente, nessa transição de regime, agora resolver o tema da reversibilidade é algo fundamental. Acho que a gente tem uma janela de oportunidade bastante grande. Tem a questão dos TUPs. O Brasil é muito agressivo em termos de densidade de TUPs comparado com outros países. A gente pega a Rússia, por exemplo, que tem características semelhantes com o Brasil. É basicamente o dobro do território que a gente tem hoje, e o Brasil tem seis vezes o número de TUPs que tem a Rússia. Então, essa é uma carga absurda em termos de ter um serviço que hoje... Acho que eu nunca vi alguém usando um TUP, pelo menos nos últimos dois anos. Então, isso é algo que precisa ser endereçado rapidamente, na minha visão. E, quando a gente leva em consideração que o Brasil tem uma altíssima penetração móvel, de 130%, 140%, esse fato se torna mais grave ainda. A gente pega países na Europa, por exemplo, que tiveram acima de 100% de penetração da parte móvel praticamente desistiram, suspenderam qualquer tipo de TUP de telefone à pública que tem no país. E o Brasil não. Então, o Brasil é um dos mais agressivos em termos de telefonia móvel, de penetração, e também de TUP. Quando a gente coloca isso em um gráfico, o Brasil fica super isolado lá quando comparado com outros países. Então, isso é algo bastante grave que precisa ser resolvido rapidamente, porque isso traz uma carga regulatória, uma carga financeira muito, muito alta para as operadoras. Linha fixa, a mesma coisa. O Brasil, hoje, a gente demanda que seja instalada uma linha fixa em sete dias, 100% das solicitações. Em outros países, é muito, muito mais flexível em relação a isso. Indicadores de qualidade. O Brasil, nesse contexto aqui, é o segundo mais agressivo em termos de quantidade de indicadores que são monitorados. E, por último, quando a gente entra em um aspecto de penalidades, da máquina reguladora, no sentido de multas, etc., é bastante agressivo no Brasil também. Acho que o teto máximo de uma multa no Brasil é quatro vezes e meia maior do que no segundo candidato. Então, isso é algo que precisa ser resolvido. Quando a gente coloca todas essas variáveis em conjunto, a gente nota que é óbvio que o Brasil precisa evoluir em termos de modelo regulatório de telefonia fixa. Então, essa conclusão é uma conclusão, entre aspas, muito fácil de chegar quando você olha todos esses fatos e dados.